Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo Davi Calista e você está no Quero Tocar Saxofone. Quer tocar saxofone? Então vem comigo! Mas antes, se não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa aquele like maneiro aí que ajuda muito na divulgação do canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos essa ideia e participe do sorteio dos mil inscritos. Para participar é muito fácil, é só se inscrever. Tá bom galera? Dando continuidade no exercício que nós estamos fazendo das sete tríades em dó maior e as suas permutações ou suas inversões, hoje nós vamos trabalhar com as inversões começando pela terça. Então nós vamos fazer o padrão de terça tônica ou quinta ou três, um, cinco. Então de dó vai ser mi, dó, sol. De ré vai começar pela terça. Fá, ré, lá. Aí depois nós vamos ter o sol, mi, si que é de mi. Aí depois vai ter o lá, fá, dó que é de fá. Certo? Aí depois vai ter o si, sol, ré que é de sol. Aí depois vai ter o lá, dó, mi que é de lá. Aí depois nós vamos ter o si, Aliás, perdão, o ré, o si e o fá, que é de si. E depois o mi, dó e o sol. Vamos tocar? Vamos lá? Devagarzinho que essa aqui começa a confundir um pouquinho. Vamos lá? Beleza, galera? Eu toquei ela devagar justamente porque como você começa a alterar, são as mesmas notas. Só que como a gente faz essas permutações, então no começo o dedo, a mente, até ela assimilar um pouco, você pode dar umas travadinhas. É normal, mas continue, persista que você vai conseguir. Beleza, galera? É isso daí. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.